A BIC está lançando o BIC Multibarba E está convidando a gente para fazer o teste do barbeador A BIC diz que o BIC Multibarba tem uma lâmina de platina e cromo que vale por duas Diz que esse tensor puxa a pele como se fosse a mão de um barbeiro Para o aparelho deslizar suavemente Diz que com uma lâmina só os pelos não ficam presos E por isso é mais higiênico E para a higiênese total tem essa capa protetora E essa embalagem inviolável Eu vou fazer o teste do BIC Multibarba Porque eu acredito no que a BIC faz BIC Multibarba É assim que se faz barba Chegou Doriana Culinária Não há nada melhor para doces e salgados Melhor porque mistura mais fácil Melhor porque frita mais sequinho E deixa um cheirinho gostoso Doriana A melhor também em culinária Amor, amor, amor Recreio Marina Sua volta à natureza Chácaras de frente para a represa de Ibiúna A seu alcance com apenas 40% de entrada E saldo em 10 meses Recreio Marina Plantão nos fins de semana no quilômetro 48 da Raposo Tavares Sentido Ibiúna Realização Marco Pio Nós acreditamos em produto com qualidade E trabalho com responsabilidade O melhor do cinema no festival 25 anos Segunda O espírito toma o corpo e a mente de uma mulher Ninja 3 A dominação Terça Eddie Murphy Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd Numa comédia muito agitada Trocando as bolas Quarta Uma incrível missão Uma fantástica viagem espacial O último guerreiro das estrelas Quinta Loucuras e confusões numa guerra contra a disciplina Academia de combate Sexta Michael Douglas e Kathleen Turner A Joia do Nilo Festival 25 anos De segunda a sexta Depois de Tietchan A Globo 90 é nota 100 É, a Cindy O meu voo das 7h40 para Vancouver foi cancelado E aí, vamos jantar? É, claro que eu posso ir para a cama mais cedo Melhor a gente deixar para outro dia, hein? A chavangada Tá, eu também gosto de você Tudo bem, então A gente se vê Tchau Amor e trabalho é difícil, não é? Acho que precisa de um bom programa Não, não preciso Moças como você conhecem uma porção de homens simpáticos, não é mesmo? Escuta aqui O que você fez com o sonho? Ele foi embora Jogadores Trambiqueiros Sonhadores Você é um ladrão famoso Gênio do crime Pessoas movidas pela magia do jogo Eu quero ser crupier e acho o Atlantic City o máximo Fascinadas pela sede de vencer E se eu vou apanhar por causa de dinheiro e de drogas Quero ter as drogas e o dinheiro comigo Boat Lancaster Susan Sarandon Atlantic City Um filme de Louis Marle Neste sábado Em Supercine Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças A evolução do seu videocassete Quem é que sempre faz tudo com carinho E faz tudo com jeitinho pra família alegrar E consegue de repente sem perder o sorriso Num momento de improviso a alegria no lar Quem é que faz tudo com amor E põe na mesa o melhor sabor Aqui tem Doriana A gente logo vem E os elogios são todos pra você Com Doriana O sabor que a gente logo vê É Doriana Os elogios são pra você Já estão à venda o disco, o cassete e o CD Da Liga das Escolas de Samba Com os sambas de enredo do Carnaval 90 Garanta já o seu Ou você pode sambar Apoio Rede Globo Atenção O uso da mistura álcool metanol-gasolina no Brasil Foi condicionado por decisão judicial Do meritíssimo senhor doutor juiz presidente Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região E por licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA A realização de campanha de esclarecimento à população Para dar cumprimento a essa decisão Os meios de comunicação estão veiculando As mensagens de esclarecimento Determinadas pela justiça E pelas autoridades do meio ambiente O que você vai ver, ouvir e ler É importante para você e para a sua família Mistura álcool metanol-gasolina Aos usuários de combustíveis e a população O Brasil é o único país Que desenvolveu um programa eficaz de combustível alternativo O álcool etílico hidratado Conhecido simplesmente como álcool O álcool é um combustível limpo Viabilizando o uso de veículos nas grandes cidades Vários países procuram soluções semelhantes É o caso dos Estados Unidos Que já estão desenvolvendo um programa baseado no metanol O Brasil enfrenta dificuldades temporárias No abastecimento de álcool combustível A solução é a mistura de álcool hidratado, metanol e gasolina Para garantir o abastecimento dos veículos a álcool A mistura álcool metanol-gasolina contém corante avermelhado e cheiro predominante de gasolina Sua utilização correta não causa danos à saúde pública Nem ao meio ambiente, nem ao patrimônio do usuário Diferentes daqueles provocados pelos combustíveis em geral Proporciona igual rendimento aos veículos Qualquer que seja o combustível, tomar os seguintes cuidados Não beber e não usar para outras finalidades Só usar como combustível Não usar a boca para chupar o combustível do tanque Evitar inalação e não cheirar Como todo combustível, afastar o rosto da boca do tanque durante o abastecimento Como todo combustível, evitar o contato com a pele Lavá-la imediatamente com água e sabão caso isto ocorra Como todo combustível, deve-se usar luva impermeável quando em contato direto Ou com estopa com ele molhada Trocar de roupa se ela for molhada por combustível Lavar imediatamente com água qualquer derramamento de combustível Como todo combustível, não aquecer o motor do carro por tempo prolongado em ambientes sem ventilação Como todo e qualquer combustível, manter as crianças afastadas Estas recomendações aplicam-se a qualquer combustível E também a mistura álcool metanol-gasolina Proteja sua saúde tomando estes cuidados O Brasil precisa da mistura álcool metanol-gasolina Para garantir o abastecimento dos carros a álcool E melhorar a qualidade do ar que respiramos Mistura álcool metanol-gasolina Só usar como combustível Neste domingo, um show de alegria, humor e muita energia Domingão do Faustão Mano a mano, jogo da velha, controle remoto As novas provas das Olimpíadas do Faustão Pegadinha, adivinhe aonde foi O caminhão do Faustão vai estar na cidade de São Paulo E ainda, Paulo Ricardo, Renato e seus Blue Caps Sula Miranda, Evandro Mesquita Domingão do Faustão Neste domingo, três e meia da tarde Oferecimento Vôleins Para dar um jeito no jeitinho Alô, bombom, onde é certo? Cabe o aparelho, segura! O Mário junta tantos navegados No rodel bem-vouca Pra mostrar Belas de eras tão distantes Um passado emocionante Com o plantar na grande Na idade média Quando tudo começou O povo já pensa de ser feliz Os cruzitamos na guerra que está Quando o povo se prende no seu país Salvo e o caixa do rei A Portugal, que sou certeza De levantes Dos portos verdes Desde a Pado Oceano Descobrindo o nosso sonho forte São cada velas Feito de liberdade e amor E nessa onda Seu carnaval nos encontrou São cada velas Na Globo Carnaval 90 É nota 100 Carnaval 90 Oferecimento Vick Multibaba U.S.D.O.R.E. Sterilet Sandown E Sony Esta emoção Acaba em 5 sets O apoio deste banco Ao esporte Não acaba nunca Banespa Forte e completo Epileide Epileide é mais eficiente que a lâmina E mais prático que a cera Epileide tem uma espiral exclusiva Que arranca os pelos pela raiz Deixando a sua pele suave Experimente Epileide Mais eficiente que a lâmina Mais prático que a cera As nossas praias são lindas Mãe natureza é tão sábia Vamos manter a praia limpa Vamos limpar nossa praia Operação Praia Limpa A nova onda da praia Vem entrar nessa onda Mergulhar nessa onda Operação Praia Limpa A nova onda Apoio Sundown O Sol na medida certa E Rede Globo São Paulo Quando você põe um anúncio Nas listas classificadas Você vende Mas se você der Destaque ao seu público Ligue 826-3277 E fale com a UESP Apareça na lista E venda melhor Muito melhor Compre sua enxuta No Mapping A lavadora soft Para 4 quilos Por R$ 7.500 A secadora plus Por R$ 1.900 Preço Mapping Iogurte da Nome Pura Saúde Apresenta os corpos mais cantados Olha que corpos mais lindo Nossa Teu corpos afina com o meu Sabia Teu corpos é um poema Posso declamar Hein? Corpos O iogurte diet da Danone Afina com você Renove as suas emoções Com uma cama George e Nicole Os novos modelos Para casal e solteiro São irresistíveis Até no preço Venha conhecer a coleção 90 de camas George e Nicole A nova emoção Que seu quarto precisa Bully Operata E aqui estão as papas Nathaniel O missionário Bully Juntos Eles vivem Uma emocionante aventura Pelo amor de uma mulher A dupla dinâmica Temperatura máxima Neste domingo Duas da tarde A Globo 90 É nota 100 Aqui vai Que bom arrumar as malas Que bom poder viajar Descobrir novos caminhos Manta coisa pra se olhar Planeje bem a viagem Escolha por onde passar Vai ser bom chegar na terra Vai ser bom chegar no mar Viva intensamente as suas férias Oferecimento OB Com OB você só guarda Boas recordações Das suas férias Alô São Paulo Está de volta O caminhão do Faustão Será neste domingo Dia 4 de fevereiro Caminhões espalhados Durante a semana Em pontos realmente estratégicos Para receber as suas cartas Não é preciso pagar nada Nem colocar nada no envelope Apenas nome e endereço E você participa Do sorteio do caminhão do Faustão Um astro da Globo Levando prêmios de montão Para toda a família Portanto neste dia 4 Caminhão do Faustão Em São Paulo Pode mandar as cartas Também para a TV Globo Avenida Angélica 421 É no Domingão Do Faustão Você acha que a mudança Do presidente Vai ser importante? Tem que ser uma mudança De qualidade Só se for pela metropolita Presidente Uma boa mudança Começa com a metropolita Porcelana no café da manhã No almoço E no jantar Tudo em promoção No mapping As xícaras para chá De 200 por 95 Café De 130 por 89 Sete peças para bolo De 650 por 450 22 peças para jantar De 4.300 por 2.900 Tudo da Schmidt É a quinzena de porcelanas mapping Fevereiro na Globo Grammy Award 90 O prêmio máximo da música internacional Um grande espetáculo Reunindo os maiores astros de todo o mundo Grammy Award 90 O Oscar da música Em fevereiro A Globo 90 É nota 100 Descubra o que há por trás de um campeão A técnica do homem Aliada a ferramenta certa Fazem você chegar na frente Ferramentas de Edore A qualidade faz o líder Ah, não é Excélsior? Você economiza pra valer Veja só Caderno de Libra 96 folhas Caixa com 60 1880 Corretivo escolar Toque mágico Caixa com 12 420 Excélsior Atacadista em papelaria Fone 227 9122 Você, seu vizinho Mais e mais pessoas Estão se conscientizando De que é preciso defender A planta da cidade Não perder o verde esperança Por isso, o Departamento de Parques E Áreas Verdes da Prefeitura Preparou mais uma festa do verde No Ibirapuera De 20 de janeiro A 4 de fevereiro Com palestras Exposições Filmes E muito mais Apoio Jumbo Eletro E Rede Globo São Paulo Hoje, o rock vai rolar Hollywood Rock E diga, meia, meia Tu é mágico Eurythmics Barão Vermelho Bob Dylan Marillion Hollywood Rock Hoje, 11h30 da noite Oferecimento Hollywood EFISC O melhor curso de inglês Matrículas abertas O melhor curso de inglês O melhor curso de inglês Nossa, o Refresco Royal Está dando prêmios de montão Brinquedos Eletrodomésticos É só achar o vale-bringe Nas embalagens do Refresco Royal Achou, ganhou Ganhei Essa aventura Só depende da sua sorte Banco Cidade 25 anos de parceria constante Com seus clientes Você não pode perder A sua perto das Casas Bahia Cozinha Bartira Capri 3,500 Mesa com 4 cadeiras Canadá 2,200 Casas Bahia Dedicação total a você O meio imaginado Pelo escritor Júlio Verne Para mandar um homem à Lua No século passado O canhão Não é tão absurdo Quanto se imaginava Pesquisadores norte-americanos Estão testando Um canhão magnético Que manda satélites Para a órbita da Terra Com um tiro Veja maiores detalhes No Estadão Laurentino Na Alemanha O presidente eleito Fernando Collor Fez uma dura crítica A indústria automobilística Ele comparou Os carros produzidos No Brasil A velhas carroças Puxadas a burro de carga Leia do Estadão A cobertura completa Da viagem do presidente E a reação Da indústria automobilística A essas reações Marco Damiani Por nove votos a zero O Tribunal Regional Do Trabalho Decidiu que a greve Dos motoristas E cobradores de ônibus Da cidade É ilegal Ao longo do dia Houve congestionamentos Porque nenhum Dos nove mil ônibus Da frota da cidade Circulou Também o comércio Teve seu movimento Prejudicado A cobertura completa Do segundo dia Da greve Você vai ver Amanhã no Estadão Tonico A McLaren Pagou a multa Que devia Fisa E teve seus dois carros Inscritos Na temporada De Fórmula 1 Um será pilotado Por Gerard Berger E o outro Aí é que a coisa pega O Cartola Balestre Insiste nas desculpas De Ayrton Senna Leia no Estadão O melhor do cinema No festival 25 anos Segunda O espírito toma o corpo e a mente de uma mulher Ninja 3 A dominação Terça Eddie Murphy Jamie Lee Curtis E Dan Ithroyd Numa comédia muito agitada Trocando as bolas Quarta Uma incrível missão Uma fantástica viagem espacial O último guerreiro das estrelas Quinta Loucuras e confusões Numa guerra contra a disciplina Academia de combate Sexta Michael Douglas e Kathleen Turner A Joia do Nilo Festival 25 anos De segunda a sexta Depois de Tietchan A Globo 90 É nota 100 De segunda a sexta